E o cara tem que ir embora, o gata sabe, pra ver o show, o meu robo de picaria. E daí, lembra do barco de caújo? Eu lembro que uma vez sempre foi tatuada, sempre de me ver o papel, assim... Esse barco é legal, achei muito bem que a gente gosta do escritório. Eu disse, não, não, é pra cá. Faz muito sentido pra quem conhece. Se você ouvisse as vozes que usam hoje, acharia tudo que eu faço natural. Se você ouvisse as vozes que usam hoje, acharia tudo que eu faço natural. Se você sentisse o medo que eu se iluda ao sul. Se você soubesse o mal que o sol me faz. Não me pediria, não me repetir, não me darai, pois mais eu já me esqueci. Se você ouvisse as vozes que usam hoje, acharia tudo que eu faço natural. E me precisasse tanto quanto eu preciso da solidão Não me pediria pra repetir Revolta as banalhas, mas eu não esqueci Dança comigo! Revolta as banalhas, mas eu não esqueci de fazer o que eu queria ter Seja uma coisa que ficou pra trás Antigamente Deus sabia exatamente o que eu ia fazer E mãe, Deus sabia que eu estou dando Eles são legais, além do mar, qualquer rei tem saber Nós já vamos lá fora, o mundo todo é uma ilha Com milhas e milhas e milhas e milhas A qualquer lugar Nessa terra de gigantes E se transformam vidas por diamantes A juventude é uma banda Numa propaganda de reprimirantes As felicidades, as revoltas, as conquistas, a juventude São heranças, são motivos E as mudanças de atitude Os dias da graça dos vícios A juventude A cara limpa, a roupa suja Esperando que o tempo mude Nessa terra de gigantes Seja um insuficiente A juventude A juventude é uma banda Numa propaganda de reprimirantes A juventude é uma banda A juventude é uma banda É só o que hoje é fazer Fazer, mãe O mais é feliz Seja alguma coisa que a gente não É que isso é entender Por isso, mãe Só vai acordar quando o sol tivesse posto Ele não quer o primeiro rosto Mas o dia não vai esquecer Nossa, agora ela pode O Brasil, o Brasil, o Brasil A milhas e milhas e milhas De qualquer lugar Essa guerra de gigantes Trocamos vidas por dia antes A juventude é uma banda Uma propaganda de refrigerante Um dos braços São duas verdades E na verdade são dois mundos A cada segundo O panico aumenta É uma propaganda de refrigerante E trocamos vidas por dia antes É uma propaganda de refrigerante Um dos braços A cada segundo É uma propaganda de refrigerante E um dos braços Um dos braços Obrigado.